Querida, nós nos agarramos por esse sentimento E eu nem você consegui cumprir o juramento Luchança apressada, você como alguém se casou E eu, meu final, me fiz um falso casamento Ora, o mais segredo é uma canção Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele foi te abraçar na hora do amor Finge aquele que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de casar Você sente o amor Quando no rádio tocar a nossa canção Eu suponho, no caso de sentir O melhor nos ouvir, que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esbonda no mar que chora seu perno certinho Dei com a desfazão a graça e seu marido Não deixe os olhos como sem segredo Amor, a vida desse jeito Queremos com o lugar do peito A nossa paixão proibida Amor, estamos combinados Amor, separado O mestre da vida Amor, querido Tá bom, só ele? Ei, caldinho aí, né? Mostrando as habilidades aí, né? Cláudio, tá bom Olha o pessoal que tá comendo Tá almoçando aí Queremos...